O céu da minha alma estava escuro E eu chorava como a chuva que cai Estava perdido como um nauta No meio do morro, cansado E tão triste por muito lutar A falta de amor que eu ouvi Vem de ouvir E eu sou E não me arrependi Esse chamado a minha vida Não acabou Me deu paz Meu novo homem sou Tudo mudou Tudo mudou Tudo mudou Tudo mudou Mas o Jesus teve o tempo de novo O céu se derrubou O céu se derrubou O céu se derrubou O céu se derrubou A paz de Jesus excede o entendimento